Demora a cair isso ai É sim Bastante roxo Bastante azul Quer pegar aquele alien ali em baixo? Dá pra ir Ah na ultima a gente é bom É mais de boa Bem longe da safe Na ultima a gente tava mais longe ainda Não tem alossauro, não cai aqui não Meu Deus Tem o do lado lá Tem o do lado Tô indo do lado Gente uma dica Quando tiver descendo vai Desacelera Aí você consegue ver os bichos que tão embaixo Nossa esse daí tá muito longe Eu vou não ficar mais perto de mim Eu tô chegando, peraí Eu não tô mais perto de mim, eu vou pegar ele Galera eu vou tomar um alça aqui Só pra mim Perdemos a camisa do Brasil Já era a camisa do Brasil Tem um azul aqui em baixo Vai no azul? É Acho que eu vou Eita porra, olha ali Mas vou pegar ele lá pro outro lado Já vi um rino ali ó 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 Nada de flecha de fogo É É Descanei pra vocês Juntos A gente vai fazer a mesma estratégia ou vai tentar tomar algum giga alguma coisa? Ah Ah Vou matar Boa A partir daí a gente domou o giga Não tem ponto Deixa eu matar uns bichos aqui Bolt a partir daqui a gente domou o giga A gente A gente spawnou e a gente já domou o boss logo de começo A gente usou o boss pra derrubar o giga A gente pode tentar ó Pegar o boss Ih, me ajuda aqui Aquela vez deu certo O que eu fiz Eu que caguei tudo Eu rushei uns bichos sozinho lá Ah, droga Morri pro lobo Nossa, que dano Agora que tem um exército atrás Recebi Nossa, quanto bichos Nossa, foge Reg Foge Reg Vou pra água Consegui a grava Morri Agora eles me prenderam por trás de novo Tô chegando aí Ô, o Dallon saiu lá do drapeiro Ah, eu vou morrendo Quer ajuda aí? Quero Calma que eu tô longe Vou pegar um Você tira de arco a pegada aí Vou domar essa ala aqui só pra Que ódio quando ele prende por trás Ó, cara, não é uma sala aqui É, você não Era domar uma hora Ô, o Salve agora se mata tudo aí Deixa eu pegar um lobo Vou pegar um lobo É um lobo aqui se quiser Dunei, dunei Vou pegar um lobo aqui O que é isso? O que é isso? Aquele lado, só que não tem ali não Que bom negócio É pra esse lado aqui, nessa floresta E tem bastante Deixa eu dar uma olhada Que droga, esse daí dá um maldito Tem quase aqui no rubi Aqui tem bastante reino Perdi meu reino Tem outra de você ainda? Morreu pra quê, Volt? Vários lobos Que me prenderam de novo Ó o lobo aqui também tem um bloco de grupo Oi? O lobo aqui também tem um bloco de grupo O que é isso? Claro E aí E aí E aí Essa vez acho que é bom alguém ir de outro dia, não sabe? Quatro dias ir no nosso E aí se ele não a gente mora E aí Até que tá matando rápido, viu? Com o lobo Nossa, ele tá entendo Não Quando tá em matrilha, ele mata muito rápido Deixa eu arrumar pra ele também sim Não, ele deve ter um youth ali Não, ele já é fora das seis Bora, nós bora Volta, volta Tô chegando Tô chegando Tô chegando Tô chegando É que é a estamina do lobo É o Lava Sauru tá dando bem Aham Quase Ó, vencei quatro E fecha de fogo Boa Nossa, a estamina do lobo demora muito pra retirar É, o foda é isso Tem que ser problema Não é ser quatro não, é detonador isso Ah, detonador Não dá pra fabricar? Tá, mas não sei como é que usa mais com isso Ó a Hina ali ó Tem dois É um É um Diferentão aí Ah Ficado Quando a gente tá com menos vida Ele espera mais vento também É, ele Vai bobo Não mata os lobos não Deixa eles O bonde deu mais diga também Que ele vai mentir três né É E eu acho que deu muito Ah, eu depois que Levei aquelas flechadas Eu desanimei diga Tô louco Cara, flecha de fogo dá muito grande Não, não, não tá louco É absurdo Ah, eu venho até Sei aí? Foi mal, foi mal Vem no alo, foi no alo Cara, poderia ficar com esse alo até o final né É, o alo também é muito bom O alo dá pra morder indo pra trás É muito bom, acho que nem O alo é rápido E aí Muita lida aí pra gente vê Lida aí pra gente vê Me tirando isso aqui Lobo Ó, mais Rhino Alguém vai querer Rhino em? Não Ah, que foi? Não, que eu vou matar Eu vou odiá-lo Tá É, precisa ir full, brilho, tomou a metade. Porque, não, se der esquina de novo, igual eu tava lá, e nem, tipo, ó, a minha estamina não pode me esquecer esquina. Ajuda aqui, ajuda aqui. Porque ele cancela. Voltando, voltando, voltando. Você tá, ah, tá em cima. Ih, acabou a estamina. Oh, Regio, vamos indo pro lado deles. Ah, tem mais Lobo aí. Caramba. Ele tem dois Spinos aqui, não é possível. Dá pra matar também, a gente tem Flecha, ó. Vem cá. Vai dar mal o quê? Ah, tá ruim. Poxa, deu um nada malossal. Eu achei que eu vi a bandeira verde, eu achei que era outro time, cara. Ok. Vi a bandeira verde, eu não vi o símbolo do Brasil, eu só vi o verde de lado, eu achei que era outro time. E aí, que os Lobo que tava jogado, ele era de outro time. O Dossauro tá no Sure 3. Eu não gosto muito do Dossauro. Ah, o hitbox dele é meio ruim. Acertar. Acho que a gente podia aproveitar mais um pouquinho aqui, hein. Nessa beirada aqui, hein. Eu acho que a safe não tá próxima. Puxa. Tá no bocado aí. Moço. Já tô no 2 só de bater, nem... Nem precisei opar. Então, o Alussauro também foi pro 2. Faltando bem pouquinho pro 3. E aí o Raskin um pouco. Não tava achando o bicho na volta. Raskin troçaram muito fodido, velho. Vai pegar o Raskin. Vai pegar o Raskin. Puxei ele lá. Puxei ele lá. Puxei ele. De bom. E aí o Raskin. Ah, seria bom pegar um tirano pra buffar, né? Sim Vai dar Nossa, mas ele na arena buffado Não, tem flecha de fogo Na verdade, se ele tiver desmontado, ele só faz espontar Rodossauro só dá sangramento se tiver em grupo, né? Sim Bom, resolvido Vocês vão querer ou pode pegar? Vou pegar Só o Alpha que dá sangramento? Sim Nossa, por que o outro bicho nível mais baixo virou Alpha? É, pega o Teresina Será que não seria bom nós o pau inteira? Três e... Irina? Caraca, o bicho nível mais baixo virou Alpha Vamos pegar a Teresina? Peguei já Tem... E tiranos ali, que é do mar? Só que daí ele vai ter que montar, né? Qualquer coisa eu vou, mano Se quiser eu vou bufarme Pode ser Você vai puxar no... Os caras? Como ele vai puxar? Ah tá Achei que vocês iam puxar em alguém Pegar Yuchi Caraca, faz tempo que eu não vejo um Bronco Ah, agora não tá nem errado Conseguiram apagar o Tiran? Não, ele morreu Tem uma aqui Ainda tá dentro da safe Nossa, dois titanos Cuidado aí, viu? Bate nele sem querer, imagina Será que se nós tudo ruxar no titano, a gente mata? Mano, dois caras de Tila Eu vi matando Mas eu acho que não vale a pena não Não sei não Calma aí, não bata, não bata Tem um Tiranite Tenta tomar Tenta tomar Quero pegar esse drop Tem nada, não drop Não, por isso aqui Ai, não Não, não deu Não deu Se alguém quiser Não, não Se quiser ir no Yuchi Tá aqui, já Tô, vou pegar ele Tô, tô com oito bichos domados nessa parte ali Peraí, peraí, peraí Tá ruim Só vem uma lapada dos caras lá A gente tem que dar um level alto também Senão não adianta Tô usando o tier 2 Tem um tier 3 e um tier 2 Só que eu tô usando o tier 2 Porque ele tá como o Alpha Ó, o do meio do isso Ô, tio, já chegou a matar um titano? Não Não Vocês querem tentar? Pode tentar? Não, não Escada Você com o Giga, o Dragão Tá, mas os ali não Vamos tentar formar mais uns pontos então Pro Yurtzinho Dá pra gente ir descendo já Porque A gente tá Não tem quase nada de bicho É bom a gente descer mesmo Tá, quem tava tirando Puxa aí todos os bichos, hein Seguindo por nada, hein Os outros Peraí, deixa o Allo seguindo eu Não puxa o meu Allo não Senão a gente vai perder o grupo de grupo Na verdade é bom ele ir com alguém que tá na frente Pro Yurt ficar atrás Esse Teorino aí tá com HP baixo Opa, a vida dele Mas teve morte Cês mataram outro lobo? Ah, tem morte Não Não Não, mano O meu eu não matei não Eu tô vivo também, eu tinha desmontado Eu tô com um agora Vou tentar uma trilha pra matar Ai caraca, eu peguei sem querer Ficar mal Eu tô achando que ia sair Um monte de drop aqui Esse ataque do oranho tem que pegar o Nossa, drop vermelho Nossa, drop vermelho Tô indo aí Pega, pega rápido Tem bicho aqui, ó Rex Tem bazuca Tem Bazuca, tem bazuca Um posto Rápido, rápido Tem fleck Armadura de Lindade cadeira Caraca Vamos mexer a luva Olha os caras lá Não dá pra atirar de cima do Allo, né Não Quem é que mandou meu Allo seguir aí, velho? Falei pra não mandar Para aí, para aí pra me chamar o Allo Se eu não andar com o Allo, você tá me sentindo É que eu quero andar com os lobos Aí tem que dividir aí Deixa o Allo comigo Deixa o Allo comigo Qualquer coisa eu monto aqui pro outro Bem no drop ver A roxa aqui, ó Tem um drop lá em cima Vermelho Dá pra ir, dá pra ir Esse outro Só que tem gente, eu acho Pegar Deleza, ele não tem que ocupar também, né Tá fechando, mano Dá pra passar lá e pegar Ah, pegaram, pegaram Vamos, vamos A gente vai ter que descer dele Vem, filho, vem Caralho Caralho Tá num banco Entrei Entrei Engraçado, você tá em cima do Yut Acaba rapidamente a estamina Agora você tá fora dele O bicho corre que nem Ah, dá pra possuir o bicho Sem você estar morto Sim, dá Não sabia Qual botão mesmo faz? É, se chegar perto E segurar R Dele Mas por longe Longe não dá Ixi, alguém ficou pra trás Não É o Alon Eu fiquei pra trás Eu queria me distanciar de vocês Pra conseguir botar passivo E os bichos não escutarem É porque o Alon Eu tô deixando no passivo Aqui o meu Porque senão eu não consigo Par O meu outro Ele mata Olha, quem tá dele Dê Não vão deixar por última Pra atacar Deixa eles ir pra cima Teresino Cadê o Teresino Ficou, né? Tá aqui, tá aqui Não, tá aqui É bom a gente descer Acho que é bom a gente descer Então desce Vai, vai, vai Essas pedras aqui Certeza que vão ficar impressão Marquei por nós agora. Marquei, marquei. Dá pra ir. Dá pra ir, tô sozinho. Tô indo também. Tô rushando, tô rushando. Acho que ele já desistiu da vida. Ficou parado. Desistiu, desistiu. Não vou deixar fugir não. Matei. Não matei não. Olha lá do outro lado tá o dragão. Agora matei. Marca ele, marca ele. É, olha a porada lá que matou o bicho farado. É, eu marquei. A mata é dito ali embaixo que vai levar a conta. Fiquei um cara. Caralho, fiquei aqui? Acho que era só possuído. Vamos andar, vamos andar. Caraca, essa partida aqui tá boa, hein? Ah, a gente morreu da mesma forma da outra vez aqui. Não dá nem pra ter expectativa. Eu começo a ter expectativa quando eu tiver abaixo de 10 pessoas, mais ou menos. Abaixa. Abaixa 10 tribos no caso. Um monte de deno pra trás. É, quem tá deu tirando tem que cuidar aí. Não, eu tô na frente, porque esse menino tá acabando rápido, mano. Tá baixo no jogo dele ainda. O cara que tá deu tirando, ele comanda todos os bichos aí. Ó, tô com dois alos tier 3, hein? Ô, Ginger, só eu tento evitar puxar meu alo, porque se eu não andar em grupo com ele, vai perder o sangramento. Tá bom. Tá bom. Tá bem, querido. Oxi. Deixa o cara ligar aqui, se não... Tem um galimimo caído, galimimo da porta, cara. Tô, tá bom. Se a pessoa mata a galimimo e deixa. Tô, tá bom. Tá bom. Tanto que ligar em um alo do outro lado. Ó, Léo, morreu. Tem um alo do outro lado. Ó, Léo, morreu. Um alo do outro lado. Então, o M3 tiene junto a um alo do outro lado. Ah, no final. Um alo do outro lado. Primeiro, o M3 tiene junto a um alo do outro lado. O caixa tava aí viu, o caixa tá aí, ele subiu pra esquerda, ele subiu pra esquerda. Bata, bata. Aí. É, pelo menos, boss não tem nenhum mais. O dragão foi de bala, né? É, mas não é a questão de boss, é a questão de quantidade de bicho que os caras tem. Ó, eu vou matar esses galhos que tem aqui, tá? Tem um rino lá atrás, ó. Tem que tá controlando. Tá sozinho, acho. Matando uns galhos aqui, pra ganhar bastante pontos. Ó, o ginger, eu ponho um pouquinho o yuchi. Vou ali. Aí, ó, tirou ele já, tá ótimo. Já aguento muito a porrada. Ó, mais galho. Vou upar o Teresina aqui. Acho que agora é bom começar a guardar uns 400 pontos. Uns 200 pontos. Teresina tá longe de upar ainda. Tem que guardar a gente tá com muito bicho. Ó, tem um 3 vindo, tem um 3 vindo. Aquele Teresina, falta muito? Não, não. Metade ainda. É bom ficar em círculo, galera. Não fica todo mundo pra frente, não. Ó, o Karche aqui atrás da gente. Justinha, gente. Puta atenção, atrás, vai. Pera atenção. Ainda tem que esperar atenção atrás. O Karche, ó. Ele vai tentar vir, hein? Uhum. Ó, um 3 aqui, ó. um três aqui e aí a corrida pega a corrida e mandei atacar mandei atacar os bichos vai vai a corrente a corrente volta 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 eu puxei os bichos bichos volta pode deixar que eu comando os bichos pelos comandos tá o canto mano a gente foi lá no cantinho da é vai porque os caras do outro lado e já começaram a atacar fogo ali ali ó a gente podia ter soltado fogo também nele é só um cara que eu matei é verdade nossa vai matar o cara tava tirando nos seus alo aqui o meu alo tá aí atrás correu um atrás aqui ó da gente eu matei o cara tá ao fogo aí ó comendo o fogo que tá botando fogo aqui ó o galho nossa meu alo matou o galho o cara alguém bateu fogo aqui eu matei matei boa o ginger para a jota ginger para a jota eu vou eu vou eu tenho que separar meu alo deles aqui para mim se curar e aí vem se cura meu alo aqui o que é que eu não mudou os comandos básicos de controle né e aí ó espino lá em cima ginger chegou a mudar o tomou não não nossa que legal que foi esse ginger você apertar o ponto ele mira em algum bicho mirado ele vai tudo atacar e o vírgula é para você você mandar ele tem alguma posição então para voltar se aperta vírgula e quem tá de lembra de tomando que vai ser você que eu tô de nada e quem tá no rio não e eu não tem dois dele não montar aqui eu tô no rio tá deixa eles atacar depois vai e aí e aí só finaliza e eu acho que é perigo bandeira na frente ó e o presidente eu pei para dois e na gente mesmo e a gente parar também não é bom não que eles podem soltar flash e a gente tá atrás da gente aqui lembra e aí o caixa aqui eles me tiram três lá na outra ponta eu acho que tá aqui em cima e aí caraca ele ainda ficou aqui tá soltando e eu acho que ele já vem três né e aí e aí o teresina atravessando o lago e aí o que eu tenho três ali anos tem que ir lá não do outro lado e juntas juntas tentando soltar fogo ele uma coisa lá que fogo nele tá que fogo nele e tem que ficar mais ou menos e volta 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 ao pelo menos o carro já tomou uns e aí tem o teresina aqui ó olha os caras virem atrás sai sai bem sai bem não ataca sai de pernada sai de pernada só deram o bazar sobe só meu ruginho aqui ó fica aqui ó fica aqui ó fica aqui ó vai onde o teresina tá aqui ó tem o teresina aí vamos vamos expulsar aqueles caras dali ah não é não adianta ali é vai ter que não vai ter que nossa os espinos na água cara vai fechar safe para eles não é os caras 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 nossa tá cara o bofa aí tirando não esquece matei um mato cara mato cara mato cara cadê o cara cadê o cara olha os caras caras nossa de uma junta o caixa aí manda atacar manda atacar manda atacar quem manda aí manda aí já era o caixa já era o caixa já era o caixa tá morto matou pega o cara marca ele marca ele não esquece de marcar eu já puxei todo mundo tá aqui ele tá aqui ele marca ele até aí marca marca tá aqui na nossa frente ó tô indo tô indo um halo vai morrer aqui já morreu o jota tem grupo aqui aqui o ex o meu halo morreu também vem derrubei um espina, espina tem um um, ajuda aqui, ajuda aqui ajuda aqui ajuda aqui vai dar um chilio ah um chilio vai ter corrigido, vai ter corrigido vai morrer o chilio, chilio atrás do reino eu não consigo, eu não consigo mano tô sem calma, então eu vou proteger eu tô protegendo o ult eu tô protegendo o ult e a minha zoou Nossa tem três bichos agora eu até fogo no rex eu tô chegando a destino aí o favor eu aqui lá na frente tem que ir na frente daré daré e vai vai não pegou não pegou olha eles tão vindo tão vindo E aí e eu tava controlando os bichinhos era para mandar atacar o vai bufando aí que eu vou rodando aqui só que eu mal tomei dano e tomou pra caramba eu botei fogo no rex ninguém foi me ajudar eu tava tentando curar o halo na hora aí tá protegendo o ginger também eu tava ajudando você fica um pouquinho mais na frente fica um pouco mais na frente é que eu tentei proteger o ginger vamos ficar aqui ó pera aí vou ficar aqui de costa daí quando eu vou tirar não fica atrás de mim aqui ó ó fazer assim fica atrás de mim aqui eu tirando o o alassar vai ficar na frente o ginger não tem conta não tem conta aí por três não acho que não chega não mano eu não vou deixar e falta mais de você está e aí e aí acertei boa boa ele ele achou que eu ia reto nele eu vim que ele ia soltar a azulcar a tem flecha de fogo de fogo vou meter tiro deixa eles quebrar deixa eles quebrar eu vou dar tiro nele eu vou te deixar deixe-se matar se tiver vindo para mim avisa ou não seria bom é o que morreu em o inolossauro e daí o que tá vivo fica tirando fechando o que é isso aqui é uma festa de fogo no Chile e olha não tá bocado olha ele não tira aí a nossa cara água perto vai comprar o reino fica correndo correndo tem pedra que pegar para dando voltas caderno votos e se é que não vai aguentar não tem que soltar fogo nele ah velho vai fechar safe não lugar errado bateu no rex bateu no rex o rex vai morrer e a metade aqui atrás o rex tá morto vai correr até pra água vou atrás não vou deixar correr não ele Soul aqui e se faz você chega mãe volta volta voltei volta 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 o rex ela tá vacilando muito nessa bufé aí ó vai 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 né a recupera a vida do unique recupera a vida do ilusir e a velha quebrou demais soltar fogo nele soltar fogo nele vamos atravessar acho que é bom vamos atravessar para a vida do teu o opa aqui vai cair bem opa ele já era e a velha o oh coisa que foca aqui no leão e a rede e aí na treta de cheque vai acabar pelaagem de tom irem acabou bota-mata-mata dia tem um cara na água Acho que ele jogou o Eden. Acabou. Vamos ganhar. Aqui, aqui na água. Cara, aqui na água. Mata, mata, mata. Mata, mata. Aqui é outro. Não, não é não. Ganhamos. Nossa senhora. Nossa senhora, mentimos. Olha a dona fechada em vocês. Tá louco. Tchau. 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 Tchau.